Música Olá, boa noite. Boa notícia entrevista hoje Celso Amorim. Ele é diplomata, é chefe da assessoria especial do presidente Lula, foi ministro das relações exteriores no governo Lula e no governo Itamar, e foi ministro da defesa no governo Dilma. Ministro, boa noite para o senhor. Boa noite, prazer falar com você. A honra de entrevistar o senhor. Ministro, temos que falar da Venezuela. O Brasil é um líder regional, tem uma tradição pacifista na nossa política externa, procura de manter diálogo com os diversos atores políticos na América Latina, no mundo. Por que o Brasil tem agido com cautela nessa crise que a gente vê na Venezuela após as eleições de domingo passado? Bem, primeiro, talvez eu vou dar um passo atrás, né? O presidente Lula resolveu me enviar à Venezuela para acompanhar o processo, para mostrar, digamos, não é que eu tenha um nível assim tão alto, mas tem um nível antigo com a Venezuela. Nós participamos, eu participei sob a supervisão do presidente Lula, do grupo de amigos da Venezuela, que ajudou a resolver uma questão muito difícil. Então, que a minha presença lá talvez ajudasse um pouco o clima. E eu acho que o clima transcorreu surpreendentemente calmo durante o dia da eleição. Pode ter havido algum caso que eu não conheço, a Venezuela é um país não tão pequeno assim, né? Agora, a questão é do que se coloca depois na demora da apuração, na contradição entre a oposição e o governo em relação à oposição. Eu acho que o Brasil evita atitudes precipitadas nessas questões, porque muitas vezes você precisa realmente de tempo. Agora, não há dúvida que, como outros, nós estamos decepcionados com a demora do Comitê Nacional Eleitoral em publicar os dados. Na medida agora, no momento que nós estamos falando, talvez esteja havendo uma nova coletiva do CNE com dados novos, mas eu não sei. Mas também a oposição não consegue provar o contrário, ela consegue colocar dúvidas, mas não provar o contrário. Então, é preciso um pouco de cautela. Nós estamos gravando essa entrevista na quinta-feira de manhã. O ministro Celso Amorim voltou da Venezuela recentemente. Ao longo do dia, pode haver novidades. Até o final do dia, a gente ajusta o que for necessário para a entrevista. Mas é importantíssimo o que ele está dizendo. Ministro, o presidente Lula, o senhor, só falou que tem todos os canais abertos, tanto com a oposição quanto com o governo. A oposição elogiou a posição brasileira, agradeceu os esforços do Brasil, porque o presidente Lula está cobrando as atas, os boletins de ONA. A transparência que foi firmada no acordo de Barbados, com o qual o governo venezuelano concordou, e a oposição também. A estratégia toda, a importância de não isolar a Venezuela. Tem um cenário de, no isolamento, o regime se fechar ainda mais? Isso preocupa o Brasil? É por isso que os canais têm que estar abertos? Isso preocupa o Brasil. Também nos preocupa o inverso, que haja um regime de direita que reprima excessivamente. Os maduristas, vamos dizer assim, chavistas. Vamos lembrar que lá atrás, está muito longe, talvez, mas é um fato sempre lembrado lá, que houve um golpe em 2002, uma tentativa de derrubar o Chávez. E nós fomos, durante aquele tempo todo que estivemos no governo, tentando amainar as questões. Muitas vezes havia conflitos com a Colômbia, que quase desembocaram em guerra, que a atuação do Lula sempre foi muito importante para evitar isso. O Brasil cometeu o grande erro de passar, sobretudo no período Bolsonaro, o período Temer foi médio, porque houve um, desceu o nível, ficou encarregado de negócios, mas continuou a haver algum contato. Mas no governo Bolsonaro não houve nada. A Embaixada do Brasil foi fechada na Venezuela. Imagina, um dos países que era um dos maiores compradores do Brasil. E com isso também se perderam os contatos, até com aquela oposição que era mais racional. Não sei se com os elementos radicais da oposição que façam parte dessa direita internacional que está se formando, mas extrema direita, mas sem contato. Então, nós fomos retomando. Temos pouco tempo, na verdade, um ano e meio na história, muito pouco, para poder atuar com firmeza. Mas fomos, houve retomada de contato com o Maduro, conversas constantes com os Estados Unidos, sobre Venezuela também. Eu acho até que eles talvez desejassem ter ido mais adiante. Mas o fato é que as sanções continuaram, e isso em si também já causa muito prejuízo, tensiona muito a região. Aliás, deixa eu me dizer uma coisa, porque isso tem a ver com as eleições. A União Europeia cometeu, ao meu ver, um grande erro, porque a União Europeia iria mandar os conservadores. O Maduro já aceita um número razoavelmente grande que cobriria o território. Mas só que ela tirou algumas sanções, inclusive acho que do CNE, Conselho Nacional Eleitoral, mas não de outros. Inclusive a vice-presidenta, outras personalidades. Não estou aqui julgando ninguém, mas é muito difícil você admitir observadores de um país que mantém os seus líderes sob sanções. Isso é um erro. E com isso a União Europeia não foi. A observação eleitoral foi muito limitada. O Centro Carter, que é um órgão no qual nós temos, em geral, até trabalhado, lá atrás, quando houve aquela questão do grupo de amigos da Venezuela, foi, mas o Centro Carter tinha 17 pessoas. Como é que você consegue fazer uma observação para valer com 17 pessoas? Mas é o Centro Carter, que é fundado pelo ex-presidente Jimmy Carter, e que tem uma tradição aí, negociar, inclusive, conflitos, mediar conflitos, e observação eleitoral, falou que não foram democráticas as eleições. Isso não encurrala o Maduro? Não deixa ele numa posição? Olha, isso é um fator que nós temos que levar em conta. Eu acho que, indiscutivelmente, o Centro Carter não é manipulado, ele já demonstrou, ao menos tem havido uma mudança recente, que é o Iguedói. Ele teve situações complexas, não só na Venezuela, mas em outros países, e sempre atuou com uma relativa neutralidade. Então, o acordo de Barbados, né? Inclusive, o acordo de Barbados, ele ajudou a preparar, desenvolver e a realizar. E em certos países também, curiosamente, a Noruega, um país que sempre teve muito presença, teve pouca presença. Eu nem vi. Certamente havia alguém, mas eu acho que essa... O que eu acho que também aconteceu, mas isso é uma coisa meio subjetiva, é de que teria havido um pouco mais de preparo dessa eleição. Mas a pressa, de parte a parte, levou. Tem notícias, ministro, de que o senhor foi procurado por diplomatas da Argentina, pedindo uma ajuda para proteger a embaixada da Argentina em Caracas, e o Brasil está passando a representar interesses da Argentina e do Peru lá na Venezuela. Isso de fato aconteceu? E qual que é a importância disso? Não, esse assunto não foi tratado comigo, esse assunto foi tratado com o ministro Mauro Vieira. O único, que eu me lembro, o único fato que me pediram foi no momento que acho que eles se sentiram ameaçados. Como eu estava na Venezuela, o ministro Mauro me falou e eu falei diretamente com o presidente da Assembleia, que é uma das pessoas, Jorge Rodrigues, mais próximas do Maduro. E foi resolvida a questão. Mas a questão mais estrutural da representação tem sido tratada, como deve ser, pelo Itamaraty. No roteiro do senhor e do Itamaraty, para o presidente Lula agora, o desdobramento do que está acontecendo lá, está previsto uma conversa com o Maduro, o Maduro pediu, mas o presidente vai falar com os presidentes de outros países, da Colômbia, do México? Eu não, sobre o primeiro, são duas coisas diferentes, eu acho que sobre o México e Colômbia, está previsto uma conversa, sempre, sabe, três presidentes, sempre pode acontecer alguma coisa no meio, mas está previsto que sim. Com o Maduro, eu acho que ainda não está resolvido e eu ainda não tive a oportunidade, eu mesmo, de falar com ele sobre isso. O presidente está numa posição de que é preciso mostrar os boletins de Iura. Isso é um ponto de honra para o Brasil poder chegar a uma solução para o que está acontecendo lá. É, eu acho que é, digamos, o problema é que a Venezuela, em função de tudo que já aconteceu, em qualquer país, o ônus da prova está em quem acusa. Mas no caso da Venezuela, o ônus da prova está em quem é acusado, ou quem é objeto de suspeição. E eu acho que, de fato, em função dessa, enfim, de tudo que já aconteceu, enfim, de todo o quadro político, há uma expectativa de que a Venezuela possa provar, que o governo venezuelano possa provar a votação que ele alega ter tido. É porque é de interesse de quem venceu dizer, vocês estão duvidando, estão aqui as provas de que eu venci a eleição, né? É, em princípio deveria ser fácil. Eu tive pessoalmente com o Maduro, disse a ele que nós esperávamos, perguntei a ele, vamos ter as atas, porque as atas, o sistema eleitoral venezuelano em si, isso é reconhecido pela própria oposição, ele é invulnerável. Você não tem como falsificar um voto pela maneira como ele corre, as comprovações que são dadas imediatamente. Então, isso é invulnerável. A dúvida é, realmente, se a contagem corresponde às atas. Então, eles têm que mostrar as atas. Eu perguntei isso ao presidente Maduro, na presença do presidente da Assembleia, e ele disse que era uma questão de dois ou três dias. Já os dois ou três dias já estão passando. Já estão passando, né? Ministro, você só falou um pouco das sanções contra a Venezuela. A gente vê no direito internacional, muitos países usarem isso. A gente vê o que está acontecendo em relação à Rússia. Essas sanções, no fundo, elas funcionam, elas fazem bem para o direito internacional. A gente vê o que acontece em Cuba, está acontecendo na Venezuela. Como é que o senhor avalia essa questão? Não, primeiro, elas são contrárias ao direito internacional. Você não pode estabelecer, você pode deixar de comprar do país e sair o direito seu. Você pode fazer, se você considera isso uma sanção, não sei. Mas você impedir que outros países vendam ou comprem, você está, obviamente, indo contra o espírito do multilateralismo, não tenho a menor dúvida. E eu acho que isso não traz benefícios, esse isolamento não traz, porque ninguém, não há vácuo na política, né? E o mundo é muito amplo. Então, se você não consegue vender ou comprar dos Estados Unidos, da América Latina, porque ela está bem pressionada, você tenta vender, não consegue. No caso de Cuba, é evidente que foi até gravíssimo, até o país está passando por uma situação dificílima. Desculpe se saiu um pouquinho da Venezuela, mas é porque ilustra, né? O país passando por uma crise alimentar e você não pode doar, não pode fazer nada, porque os Estados Unidos não deixam. Isso é uma coisa incompreensível, quase. Isso é uma violência no direito internacional. Como? É uma violência no direito internacional. Mas o que acontece? O mundo é amplo, o direito vai buscar em outro lugar, vai buscar na Rússia, vai buscar na China. Depois, os mesmos que impõem as sanções se queixam de que o país tem uma relação especial com o país que é inimigo. Eu não tenho nada contra eles comprar na Rússia, na China, nós todos compramos. Mas o país se queixa de que ele tem uma relação especial com esse lado. É, e a gente pode voltar para a Venezuela, que é o caso. As sanções americanas passam a desenvolver, a Venezuela passa a desenvolver mais relações com a Rússia e com a China. É, claro. Aí depois há uma... Isso. Mas para a gente encerrar esse bloco de Venezuela, teve um telefonema entre o presidente Lula e o presidente Joe Biden, no qual eles trataram da Venezuela. Bolsonaro, em termos de ter uma posição comum, pedir os boletins de UNA. Conta para a gente como foi esse telefonema, que assuntos foram abordados. Bom, o telefonema ocorreu enquanto ela não estava aqui. Então, eu estou te contando o que eu sei e o que me foi relatado. O presidente Lula tem uma grande admiração pelo presidente Biden e, sobretudo, uma estima por ele. E, assim, eu diria uma relação afetiva, como você mencionou no início. Em parte, em grande parte, pela proximidade comum com o movimento trabalhador nos dois países. Eu ouvi. Quando o Lula teve a primeira vez nos Estados Unidos, foi a única bilateral nos Estados Unidos. Eu acompanhei, dos Estados Unidos, do Biden. E tive a reunião com a AFL-CIO, uma espécie de cútil lá deles. É o maior rede sindical. É o maior central sindical. E ele ouvi dos líderes sindicais que ele é o presidente mais próximo dos trabalhadores. Eu estava até esperando que eles completassem, desde o Russo. Mas não, é o maior. Então, eu acho que há essa afinidade muito grande e também há discordâncias em relação a pontos de política internacional. Bem, e os Estados Unidos têm sido, digamos assim, um mérito que nós temos que reconhecer. Não sei também se é porque o Brasil subiu de status, mas eles têm sido muito transparentes. Eles têm conversado conosco sempre sobre o que eles pretendem fazer, o que eles querem, etc. Mas, eu estou indo um pouco além, então, essa interlocução, que é muito boa, ajudou a fazer o acordo de barbados. Não foi o único fator, mas não ajudou a resolver os problemas todos, sobretudo das sanções. E eu acho que os Estados Unidos desejariam, gostariam que o Brasil tivesse a mesma posição. Mas nós estamos sendo um pouco mais cautelosos. Eu mesmo falei ontem com o meu equivalente lá, que é o secretário de Segurança Nacional, mais ou menos, considerado mais ou menos equivalente. E ele me anunciou uma posição que não é ainda nossa. Ministro, a questão lá do Biden tem um aspecto que, a minha vida, é muito interessante. É o seguinte, em 2022, o Biden foi importante para dizer para o governo Bolsonaro que não toleraria um golpe de Estado. Acho que isso também pesa nessa relação com o governo Lula. Sem dúvida, sem dúvida. Eles são, eles defendem a democracia, defenderam a democracia no Brasil, defenderam o nosso sistema eleitoral. Nós não ignoramos isso. Ministro, quero mudar um pouco para o Oriente Médio. A tensão cresceu lá. O líder do Hamas, o Ismail Haniyeh, foi assassinado na quarta-feira em Teherã, quando o presidente do Irã estava tomando posse. O Geraldo Alckmin estava lá. O Itamaraty condenou esse assassinato. Falou que é um flagrante desrespeito à soberania, à integridade territorial do Irã. Aí a gente vê na imprensa, muitos analistas dizem, ah, mas Ismail tem o direito de matar o líder do Hamas, lá em Teherã, porque o Hamas fez o ataque de 7 de outubro. Explica para a gente por que é uma violação do ponto de vista internacional e por que Ismail não tem esse direito, ministro? Bom, em primeiro lugar, ele está num terceiro país, né? Quer dizer, você não poderia fazer uma coisa dessas. É uma violação à soberania, é uma agressão. É uma agressão. Eu não sei como o Irã vai reagir, o que eu tenho lido é sempre de que eles vão retaliar com força. Mas o que eu queria, talvez, sublinhar nesse caso é que o Haniyeh é um líder que conversa ali muito. Bom, o Hamas praticou uma ação terrorista que nós condenamos, sem dúvida alguma, mas o Hamas não é tratado na região, pelo menos na maioria das regiões, como se fosse uma entidade terrorista. Ele é tratado como um partido político, praticamente, talvez mais radical, que frequenta a Turquia, frequenta o Irã, frequenta a Turquia, que eu estou falando que é membro da OTAN. Longe de ser um país radical e revolucionário, tem até uma boa relação com Israel. Então, eu acho que foi uma... Bom, eu sou contra toda essa guerra, mas eu digo, nesse caso em particular, foi um excesso que pode custar muito caro. Eu fico muito... Atrabalhar a negociação para cessar fogo, pode escalar o conflito na região. Ah, eu acho que pode escalar muito. Eu acho muito... O Irã, e veja, o Irã tinha acabado de eleger um líder um pouco mais moderado, pelo menos, segundo a visão ocidental. E ele vai acabar sendo forçado a tomar uma atitude que vai radicalizar toda a situação na região. Então, é ruim em todos os sentidos. E cada vez que há um ato desses, em vez de enfraquecer o Hamas, isso fortalece, porque torna mais... Como, aliás, todo o ataque de Israel, a Gaza, tudo isso, só enfraqueceu a autoridade palestina e fortalece o Hamas. Historicamente é assim. Então, é um ato muito grave que pode resultar ainda num... É muito difícil dizer, porque quando você olha uma outra crise feita da Ucrânia, aquilo é mais ou menos dividido. Você tem lá a Rússia, o Leste e o Ocidente. Nesse caso, não. É uma espécie de um vórtice, de um redemoinho, que puxa, pode puxar tudo para dentro de uma... Países que tinham relação normal com Israel e difícil com a Palestina, sobretudo com o Hamas, como é o caso do Egito, de repente estão se colocados, são tragados por essas situações. Líbano, Egito, Irã, né? Ministro, a gente conversou, tem quase um ano que nós fizemos uma entrevista aqui, era o vigésimo dia do conflito, da invasão de Gaza, né? Agora já são quase 300 dias de guerra. Gaza está destruída e parece que tem um consenso internacional de que ocorre um genocídio lá. Aquilo que o presidente Lula falou, todo mundo na época falou, ah, o Lula exagerou. Não, está provado o que está acontecendo ali, um massacre. Basta a gente ver o número de crianças, mulheres, pessoas mortas e a gravidade do conflito. Tem uma resolução da ONU para o cessar fogo que não é respeitada, né? Nesse momento, o que o senhor acha que é preciso fazer para resolver a situação, pelo menos em Gaza? Estamos falando da escalada para a região, mas lá, mais uma vez, Israel manda a população se locomover e continua bombardeando. Ou seja, é um... Não, no caso, aí mandou mais de 100 em busca de um que ela não tem certeza se quer se matou. Quer dizer, uma coisa de... Uma barbárie. Uma barbárie. O uso da inteligência artificial, as decisões são tomadas por algoritmos para saber se deve atacar uma pessoa que supostamente está naquele lugar sem uma intervenção humana. Quer dizer, nem sequer a pessoa pode dizer, olha, vai matar muita criança. Não entra esse pensamento porque é o algoritmo que a gente decide. Eu acho uma coisa muito ruim. Olha, eu digo, eu quero dizer com toda clareza, eu fui a Israel, acho que um total de seis vezes, cinco durante o governo Lula. O presidente Lula foi o primeiro presidente brasileiro, o primeiro chefe de governo brasileiro a visitar Israel. E eu nunca vi uma situação como essa, porque, bem ou mal, houve situações muito ruins, invadiram Gaza e tudo. Mas havia alguma conversa, alguma expectativa de que as coisas pudessem mudar. Até com o Charon, nós começamos conversando, uma conversa difícil e tal, porque as visões eram diferentes. Acabamos trocando fotografia dos netos, mostrando. Quer dizer, era conversável. Hoje não é conversável. Hoje você vê uma liderança, e eu acho que no caso específico do presidente Netanyahu, não quero fazer qualificações sobre líderes estrangeiros, mas eles próprios fizeram sobre o Lula de uma maneira absurda. É um oportunismo. Então, a gente está sacrificando, inclusive, o Estado de Israel, que tem muitas coisas que merecem admiração, literatura, inclusive, Almozor, um grande escritor, tem um pensamento, não estou falando nem, você não pode confundir três coisas, o povo judeu, o Estado de Israel e o governo Netanyahu. O nosso problema é com o governo Netanyahu. E essa guerra e, eventualmente, a escalada interessam ao Netanyahu, a guerra e a escalada, né? Porque é a forma dele se manter no poder, não? É, isso é uma coisa curiosa que tem ocorrido em vários países, mas lá, muito especialmente, porque se ele sair do poder, é possível que ele seja preso, né? Ele tem várias acusações sobre ele, há muita gente, muita manifestação contra ele, mas... e a guerra é a maneira que ele tem de se manter, de continuar o poder. É um efeito que está acontecendo, é um reconhecimento da causa palestina e da necessidade do Estado palestino, isso crescendo na Europa, né? Ou seja, o efeito não é bom para... Não, de modo algum. E a solução, a única solução lógica ali, que é dois Estados se respeitando, ela vai se tornando mais difícil, vai se tornando mais difícil. E isso que faz crescer o Hamas. A posição da autoridade palestina é exatamente essa, dois Estados convivendo pacificamente, pode ser que tenha lá um ou outro elemento mais radical no meio, mas eu não conheço, pelo contrário. Então, essa posição vai ser enfraquecida, porque os radicais vão dizendo, olha, mas não é possível, como é que dá para conviver? Isso, obviamente, não diminui em nada a gravidade do ataque do Hamas ao território e às pessoas, inclusive até brasileiros, que vê lá em Israel. São duas coisas que a gente tem que ter a capacidade de olhar uma em cada seu momento. Não, é possível criticar aquele ataque, classificá-lo como terrorista, condenar, e condenar o que Israel está fazendo em Gaza. E condenar, que, na minha opinião, eu acho que é ruim para o próprio Israel. Ministro, eu queria fazer com o senhor um balanço da política externa, porque eu quero entrar numa agenda que vai falar de G20, ONU e BRICS e COP. Depois de um ano e meio, nós falamos que tem mais ou menos quase um ano, o que mudou na imagem do Brasil no mundo e que balanço que o senhor faz dessa volta de vocês ao poder, do presidente Lula no poder? Olha, a mudança foi imediata, quer dizer, aliás, até precedeu. Eu tive o privilégio de acompanhar o presidente Lula um ano, um ano e pouco antes da eleição, ou pelo menos da posse dele. Fomos à França, fomos à... Ele foi à Alemanha, à Alemanha eu não fui, mas eu fui com ele à União Europeia, fomos à Espanha. E o presidente Lula já foi praticamente recebido como chefe de Estado. A grande esperança, porque o Brasil é um país muito grande, e o Brasil é um país muito importante no mundo. Só nós, brasileiros, é que não achamos, em função daquele velho complexo de vira-lata, de que falava o Nelson Rodrigues. Agora, no futebol, não sei nem como é que está mesmo, mas, enfim, foi como ele falou. É isso, o Brasil é um país... Todo mundo é ansioso por ouvir a opinião do Brasil, para ver o que o Brasil vai fazer com a Amazônia, para ver o que o Brasil vai... Nós temos dez fronteiras, quer dizer, Kennedy. Nós somos o terceiro país em número de vizinhos no mundo. Éramos o segundo no tempo que havia a União Soviética, mas hoje, sem a União Soviética, somos o terceiro. Porque aí desmembrou, né? Então, com a China, tem mais fronteiras. Então, é um país que tem grande influência. Minha presença mesmo lá na Venezuela não resolveu o caso, mas você vê a importância que tinha as pessoas que procuravam conversar. Telefonemos para o presidente Lula durante todos esses conflitos. Então, eu acho que o Brasil... Hoje é 20 no Brasil. Outro dia fui a uma reunião... Eu tinha um papel marginal lá, mas eu fui a uma reunião no Rio, presidida pelo presidente Lula, sobre a fome e a desigualdade. E estava lá o presidente do Banco Mundial e a diretora-gerente do FMI. Eu falei, mas quando é que você poderia imaginar que o presidente do Banco Mundial... Eu vi as dificuldades que existiam para conversar, se quer, com essas pessoas. E eles só vinham ali e mandavam o sub do sub do sub para nos cobrar. Isso. E agora vêm aqui quase que, digamos assim, ficam encantados com a possibilidade. O presidente do Banco Mundial conversou quase uma hora com o presidente Lula. Pediu para tirar foto com ele. Pediu para tirar foto com ele. Então, é uma outra situação totalmente. Eu acho que isso vai ser muito benéfico para o próprio G20, para a reunião do G20. Porque eu acho também... Eu estou passando quase por um outro assunto. Não, mas o multinacional está ótimo. O Brasil vê necessidade de uma nova governança mundial. E eu acho que o embrião da nova governança mundial é o próprio G20. porque é um órgão que reúne, digamos assim, representatividade com efetividade. Porque é um número manejável de países. Claro que a coisa mais representativa é que tem a Assembleia Geral da ONU. Mas aí é gente demais na hora de tomar uma decisão. E, ao mesmo tempo, é um órgão que tem latino-americanos, tem pouco africanos. Acho que tinha que ter mais um ou dois africanos para ficar bem representativos, europeus e tal. Então, as pessoas até às vezes perguntam... Ah, por que o Brasil dá tanta importância aos BRICS? Dá mesmo. Mas, entre outras razões, para fortalecer o G20. Porque é no G20 que as coisas têm que ocorrer. Porque depois que o Lula e o Dilma saíram, o que foi acontecendo? Foi um enfraquecimento também do G20, uma tentativa dos países ricos de buscar de novo para o G7 as decisões. Então, não vamos estender isso. Não, não, mas está... Mas é preciso ter presente essas coisas. É interessante essa ideia de que o G20 pode ser mesmo esse embrião da mudança de governança da ONU e, na prática, promover essa mudança. É porque ele tem... A única mudança que houve, que eu saiba, até hoje, no sistema de cotas do Banco Mundial e do Fundo, foi derivado de uma decisão do G20. Claro que o G20 não pode decidir sobre, mas ele inspira e o que ele resolve tem um impacto nesses outros fóruns. O Brasil está na presidência do G20 nesse ano, com uma série de eventos ao longo do ano, mas o mais importante é, em novembro, a reunião dos chefes de Estado no Rio de Janeiro. O presidente pré-lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Explica para a gente o que é e como ela vai ser implementada, ministro. Olha, é um compromisso de vários países de entrarem para a Aliança, alguns já se comprometeram, de você enfrentar realmente essas mazelas que são a causa de muitas outras. As pessoas falam de imigração, mas por que tem imigração? Por que a imigração causa? Eu costumo até dizer que a imigração é a ressaca do colonialismo. Está voltando, é o refluxo, se você quiser, do colonialismo. Mas, se você só vai enfrentar isso, diminuindo a pobreza onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem. Mas esse é um exemplo, eu poderia citar muitos outros, de que como a fome e a pobreza geram conflitos. O problema na Venezuela, na Venezuela, não estou querendo simplificar, mas deriva da brutal desigualdade. Eu estive na Venezuela várias vezes, antes do governo Chávez, e tirando talvez o governo Caldeira, mais para o final, era uma desigualdade. Você tinha umas pessoas que pareciam que estavam morando em Miami e outras que moravam em uma favela que, visualmente, parecia ser uma das maiores do mundo. Então, sabe, é preciso atacar esses problemas, se nós queremos também atacar a questão da democracia, atacar a extrema-direita que critica a democracia. Então, esse é o trabalho. Porque a extrema-direita tem soluções simples para problemas complexos, né? E usa muito essa questão da desigualdade. A gente vê na Europa a crise imigratória. Mas puxando para o lado da imigração, começou a ser culpado, passou a ser imigrante, começou a ser culpado. É isso que é preciso mudar. A linha de campanha do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos. Ministro, falando uma coisa que é muito importante, a gente vê essas tensões todas crescendo no mundo. O presidente Lula fala, olha, estão gastando dinheiro em conflitos quando a gente devia estar combatendo as mudanças climáticas. É outro ponto importante, né? Os três pontos importantes para o Brasil no G20 são a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, a reforma da ONU, que o G20 pode ser esse grande embrião, e combater as mudanças climáticas. Como é que está o preparativo para o G20 e para a COP30? O que o Brasil quer de prático em termos ambientais? Bom, mudança climática, nós ainda vamos ter a COP30 logo lá na frente. Em novembro de 2025. Sim, mas é tudo pertíssimo, né? Uma coisa já passa rápido, emenda, no meio do tempo vai ter uma outra COP, uma cervejão, no qual o presidente comparecerá. E eu acho que, digamos, não é a única resposta. Claro que a preservação da floresta, o fundo amazônico, tudo isso é extremamente importante e o Brasil tem procurado trabalhar nisso também. O nosso trabalho de vigilância, de polícia, tudo isso é absolutamente fundamental. Mas também é importante que haja transição energética, que a gente consiga fazer, digamos, continuar produzindo, mas, digamos, poluindo menos. E o Brasil tem condições especiais, porque é uma matriz energética talvez mais limpa dos grandes países do mundo. Então, eu acho que, digamos, também esse tema da transição energética, inevitavelmente, é um tema que vai ligar os aspectos econômicos discutidos no G20 com o aspecto da mudança do clima. Isso, assim, é uma das coisas que eu gostaria de ressaltar. Tem também a taxação do super-Rio. Ah, isso é muito importante. Eu acho que... Fala um pouquinho para a gente, o Haddad levou a proposta. Explica um pouco. Como coordenar isso globalmente? Olha, eu acho que a expressão da vontade política de vários líderes do mundo, nesse sentido, ainda ontem ou anteontem, o presidente Lula falou com o líder trabalhista britânico. Então, a conjugação desses líderes é que permite fazer isso, porque senão você taxa aqui e o dinheiro vai para outro lugar. Não é só o paraíso fiscal, é o país que não... Seria uma espécie de paraíso fiscal para os super-ricos. É preciso que ele não exista. Eu acho que os passos foram dados. Tem que... Não pode querer fazer tudo de uma vez. Eu acho que o ministro Haddad tem conduzido isso de maneira muito adequada. E eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ser uma marca histórica também da nossa condução do G20. É porque esse tema da taxação dos super-ricos e da regulamentação das redes sociais. Não dá para um país fazer sozinho, né? É preciso que haja uma ação global. Lógico, senão foge. Eu me lembro quando o Mitterrand foi eleito na França e ele criou taxas bem altas sobre o imposto de renda. O dinheiro todo foi... Naquela época ainda era o Franco e o Marco Alemão, né? Ele foi todo para o Marco Alemão. Ele foi para o Alemão. Então, hoje... Então, é preciso trabalhar em conjunto. E eu queria falar um pouquinho da relação do Brasil com a China. A gente viu que, durante o governo Bolsonaro, elas foram muito tensas. Inclusive com ofensas. O presidente Lula fez uma grande visita à China. Ele sempre fala da abertura de mercados, né? Em que pé está essa relação? Hoje, para onde ela está caminhando? Porque a nossa balança comercial, a gente continua exportando muita matéria-prima, né? Enfim... Olha, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser... É sujeito a uma certa discussão. Porque, por exemplo, sobretudo quando você está tratando a parte agrícola, tem muito valor agregado no produto hoje. É diferente de quando a gente exportava café ou cara de açúcar. Porque tem todo tratamento, digamos assim, fitossanitário que é preciso ter. Enfim, são muitas coisas que eu poderia definir. Por exemplo, no caso do gado, você provar que não há desmatamento. Enfim, então há valor agregado ali também. Agora, é claro que a gente quer ter uma coisa mais diversificada. Veja bem, mas nós também... Você também, com os recursos que você obtém com o agronegócio, você adquire coisas que você precisa para o seu desenvolvimento. Você não pode ignorar isso. Mas nós queremos, mesmo assim, que a nossa relação... Deixa eu te falar uma coisa um pouco pessoal. A minha primeira visita à China não foi no governo Lula nem no governo Itamar. Eu fui, obviamente, em ambos. Mas a minha primeira visita foi com o Renato Archer no governo Sarney, quando nós fizemos um acordo sobre satélites. Eu acho que nós precisamos, uma opinião pessoal minha, nós temos que ter uma coisa parecida agora. Eu não sei se com inteligência artificial... Acabou de ser lançado um plano essa semana. Já foi lançado o plano. Então, alguma coisa assim de ponta da tecnologia, que a China perceba que o Brasil é o parceiro ideal para ela no hemisfério sul. Eu acho que isso é possível. Na transição energética também. Não basta eles fazerem o carro a bateria. É bom que eles façam o carro a bateria. Bateria a sinal... O sinal onde antes era a Forra. A Forra foi embora. Ninguém mandou ela embora. Ele está fazendo lá na Bahia. Agora, é bom também que ele produza a bateria aqui, ou que ele recicle a bateria aqui. Então, esse tipo de desenvolvimento, isso dá valor agregado, isso melhora do ponto de vista do meio ambiente. Então, nós queremos uma cooperação desse tipo. Eu acho que está na hora de nós termos uma... Não sei que nome se dará. Os chineses sempre têm uma vasta nomenclatura para lidar com os programas. Mas, qualquer que seja o nome, eu acho que nós vamos passar para uma fase 3. Teve a parceria estratégica, da qual, aliás, participei, do governo Itamar. Depois, no governo... Depois, no governo Dima, parceria estratégica global. No meio tempo, no Lula tinha havido a criação da Cosman. E agora, temos que ir para uma terceira ou quarta fase dessa parceria, enfatizando produção de alta tecnologia. Mas eu queria dizer uma coisa, já que estamos falando de China, sem querer me estender muito, mas em questões como paz e segurança, também é importante a gente ter uma boa aliança com a China. Eu assinei, quando fui lá, a convite do Wang Wei, que é ministro exterior, superior, mas também exerce uma função parecida com a minha. Só que ele é muito mais importante do que eu, em termos relativos, porque ele é membro do Polito Buro. O senhor está muito modesto nessa entrevista. Não, eu não sou do Polito Buro. Não sou de nenhum Polito Buro. Mas, enfim, então ele tem uma influência direta no governo. Mas assinamos um acordo sobre a paz na Ucrânia e os passos que podem ser dados. E como houve um impasse na outra tentativa que procurava só desenvolver a tal fórmula do Zelensky, esse plano começa a ser muito olhado. Muitos países... Outro dia, o primeiro-ministro da Noruega me telefonou para... Me telefonou, não. Teve um vídeo comigo para conversarmos a respeito. E nós temos a ideia de ter, talvez, uma reunião na ONU sobre esse tema. Eu acho que há uma, digamos assim, uma sintonia positiva entre o Brasil e a China. Países que são grandes países, defendem a carta da ONU, defendem a não-intervenção, defendem a integridade territorial dos Estados. Implicitamente, aí, há várias críticas à Rússia. Mas também não adianta você adotar a posição principista e radical da Ucrânia, que não vai ter resultado. Porque também tem que ver os problemas da expansão da OTAN. Enfim, eu acho que a China não vai ter capacidade de influir. Eu quero falar de Ucrânia e Rússia com o senhor. Eu me lembro de uma conversa que a gente teve no Itamaraty, um daqueles almoços, uma conversa... Isso no governo Lula, acho que dois. O senhor dizendo... O senhor ficava impressionado. Cada vez que ia para a China, ela estava diferente. Essa transformação da China nessa potência tecnológica. Fala um pouco dessa coisa, desse ponto de vista da impressão pessoal do que o senhor testemunhou. Como é que eles conseguiram, ministro, mudar aquele país tanto e tirar tanta gente da pobreza e se desenvolver tanto e hoje serem rivais dos Estados Unidos no mundo? Rivais em vários setores ultrapassaram, de outros ainda não. Os Estados Unidos continuam sendo um grande produtor de altíssima tecnologia, mas que também precisa de insumos chineses, enfim. É complexo. Agora, eu acho... Tem tantos aspectos para falar nisso. Talvez eu gostasse de falar de um que não está na sua pergunta, mas está implícito, que é a possibilidade de uma nova guerra fria. Eu acho que nós todos temos que trabalhar para evitar isso. Eu acho que há consciência na China e nos Estados Unidos de que é preciso fazer isso. Agora, o perigo é se eles forem fazer isso às custas dos outros. Por exemplo, em relação à inteligência artificial, não pode haver, digamos, umas regras que sejam ditadas por dois países e por os demais. Não vamos ter um novo TNP tratado de não proliferação nuclear na área da inteligência artificial. Mas, olha, voltando ao progresso da China, é uma coisa impressionante. Eu fui a primeira vez à China em 86, como eu falei com o Renato Archa, quando foi... Na verdade, ele foi assinado pelo Sarney dois anos depois, mas quando foi concebido o acordo espacial de satélites. Uma das cidades que nós visitamos foi Xi'an, que foi capital da China também, e eu visitei agora. Naquela época, o mostrador dos voos era um quadro negro apagado com estopa. Menos de 40 anos, muito atrasado em relação ao Brasil, que você via na rua. talvez não na área militar, mas em tudo mais, muito atrasado em relação ao Brasil. Enfim, mas que soube manejar as coisas. Hoje você vai na China, não sei, talvez você penetrando lá no fundo, do fundo, do fundo, encontra alguma pobreza, não sei. Mas você olha Pequim, Xi'an, Xangai, você vê uma sociedade de classe média, basicamente, e com uma pujança que você não encontraria. O nível de doutorados na China é impressionante. Teve um livro muito interessante de um americano que escreveu sobre a questão de Cuba também, ele escreveu um livro chamado Graham Allison, é o nome dele. Um livro muito interessante, saber se isso levaria, inevitavelmente, a guerra, ele chama a armadilha de Tucídides, em alusão à guerra de Esparta com Atenas, quando um país sobe, quando um sobe muito, o outro. E ele diz que corre sem risco, mas também pode haver cooperação em benefício do mundo. Melissa, pedi licença, senhor, um minutinho. A Notícia volta daqui a pouco com o Celso Amorim. Olá, o A Notícia está de volta com o Celso Amorim. Você estava falando há pouco do conflito lá na Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia, tem uma guerra acontecendo, e parece que está muito claro que a contra-ofensiva ucraniana fracassou. A União Europeia e os Estados Unidos alimentam ainda a Ucrânia para resistir à Rússia, e pela primeira vez está pintando uma possibilidade de as duas partes conversarem. Aquilo que o senhor, o presidente Lula, falavam, tem que alguém conversar com o Putin, não dá para ter uma solução sem falar com a Rússia. Como é que o senhor avalia o atual estágio e que perspectiva que a gente tem de encerrar esse conflito? Olha que eu acho, Kennedy, que essas coisas também não acabam de uma vez. Agora, eu acho, como você falou, que os dois lados estão revelando um certo cansaço. Isso. A Rússia até, você sabe que às vezes as guerras começam com um objetivo e depois mudam o objetivo durante o próprio processo. Eu não posso julgar o início, qual era o objetivo inicial da Rússia, mas o fato é que hoje eu vejo duas coisas principais para a Rússia. Crimeia, manter a Crimeia, que eles sempre consideraram, quer dizer, o lado territorial, Crimeia, que sempre consideraram fundamental, e ter, digamos assim, alguma forma de juntar territórios do norte com a Crimeia, quer dizer, um corredor que garantisse. E por que isso, entre outras razões? Eu não estou justificando, eu estou tentando entender. Entender o interesse russo. Entender. Porque, por ali, é que a Rússia sempre sofreu invasões. As pessoas falam da segurança do Ocidente, mas esquece que a Rússia também tem que ter... Se preocupa com a segurança dela. Aliás, quem disse isso pela primeira vez dessa forma, de maneira explícita, é um grande historiador britânico, que não é o Hobsbawm, que se não me dá, mas ele era marxista. Não, não. Arnold Toynbee, que era a pessoa crítica do Stalin, crítica da Rússia, falou, quando a Rússia fala das preocupações de segurança dela, na época da União Soviética, ela tem um ponto, porque ela foi invadida pelo Napoleão, invadida por Hitler, foi invadida lá atrás pelos cavalheiros teutônicos, foi invadida pela... Enfim, então é preciso encontrar aí um caminho. O outro problema é que ela tem em relação, eu acho, é, digamos, que ela não possa ser atingida por... Claro que é foguetes intercontinentais, você não tem como controlar por aí, tem que controlar com tratados, mas que ela possa ser atingida, inclusive, com foguetes de porte médio a partir da Ucrânia. Então, ela quer ter aquela... E, naturalmente, a Ucrânia quer ter lá a integridade dela, que foi assegurada por tratados também. Então, você tem que juntar, muitas vezes, na política internacional, o que é justo com o que é possível. Então, vamos procurar o mais justo possível, o mais justo dentro daquilo que é possível. eu acho que essa iniciativa sino-brasileira que eu mencionei, ainda ontem, teve aqui um embaixador de alto gabarito, ele foi com 10 anos embaixador em Moscou, para conversar conosco sobre a continuidade desse acordo que eu fiz com o Wangui. Então, eu acho que nós podemos ajudar, não somos os únicos, outros países, alguns ocidentais, outros países em desenvolvimento, como a Índia, talvez até países árabes, por interesses econômicos. Então, é preciso juntar um grupo de países que tenha... Aquilo que se falava muito, o Clube da Paz está trabalhando nesse sentido. Eu acho que esse é o caminho. Não adianta. Enquanto você partia, eu participei ativamente de várias reuniões. Eu, assessor dos meus, participamos ativamente de reuniões dentro de um contexto que era... Ficou conhecido como processo de Copenhague, porque a primeira reunião foi Copenhague. mas todas elas eram baseadas na fórmula Zelensky de paz. Eu não tenho nada contra o Zelensky, mas acontece que enquanto for assim, a Rússia nem quer ouvir falar. Isso. Então, aí vai o que a solução passa para a guerra, o que não é bom. Ministro, nós falamos um pouquinho já de BRICS, que é o grupo que reúne o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, teve uma expansão do BRICS e tem uma discussão sobre uma moeda alternativa ao dólar. por que ela seria importante? Para além da questão das sanções, porque muitas sanções são na moeda internacional, que é o dólar, por que é importante uma moeda alternativa ao dólar na América? Primeiro, é bom você ter uma alternativa em tudo na vida, você não tem que... Nunca que você quer uma relação, a nossa relação com a China está aumentando, mas eu não quero ter relação só com a China, quero manter com os Estados Unidos, quero ter boas relações com ele, com a Europa, etc. Então, isso já seria uma razão. Mas, além disso, tanto estritamente na política monetária, você estaria, você estar sujeito a movimentos de um único país, como teve, por exemplo, aquele Monetary Easing, que ocorreu, que enxurrou o mundo de dólares e se tornou, tirou a competitividade de muitos países. Por outro lado, você tem até ações, como você mencionou, as sanções, a sanção é sobre a Rússia, mas ela atingiu o Brasil, o comércio da Rússia com o Brasil até aumentou em termos de importações nossas. Por quê? Porque o preço dos fertilizantes, das coisas que a gente compra da Rússia aumentou. então, você é sujeito, então, não dá para confiar numa única moeda. Eu acho que, agora, o mundo precisa de confiança, então, isso também não é uma coisa que você pode criar de uma hora para a outra. Então, eu acho que, talvez, começando com troca de moedas locais, diversificando um pouco a nossa, também, as nossas reservas, eu acho que tudo isso contribui. ministro, teve a eleição para a União Europeia lá para o Parlamento Europeu, houve um avanço da extrema direita, mas os moderados continuam controlando lá o Parlamento. Como é que está o acordo União Europeia, Mercosul? Você ainda tem esperança de que ele saia do papel? Eu estive envolvido na primeira tentativa, não de fazer o acordo, mas de lançar essa negociação no governo e Itamar Franco. Os quatro ministros do Mercosul fomos ao gabinete Isaac Delors e acedamos um memorando de entendimento. Então, sempre tive interesse que isso ocorresse até dentro desse espírito da diversificação. Naquela época, o que se falava era a alca. Eu falei, eu não quero ficar só na mão dos Estados Unidos. Como eu não quero ficar só na mão da Europa, na mão de ninguém? Então, é preciso diversificar. Então, eu continuo achando que seria bom. Agora, eu acho, assim, fazendo uma análise fria, eu acho que a gente tem que vencer algumas resistências. Você falou da França, Macron, uma pessoa com quem a gente se entende tão facilmente sobre muitos temas, mas quando chega sobre esse tema, empaca. E, por exemplo, e não é só na centro-direita, na esquerda também, o Melanchon também tem uma visão muito difícil. Então, não sei, continua sendo um objetivo, eu acho que é importante para eles, europeus também, cada vez mais, por até algumas matérias-primas que eles dependeriam só da Rússia, poder, e mercados também, para eles é importante, para nós também. Mas eu acho que eu não estou envolvido diretamente nas negociações, de modo que torço para que dê certo. ministro, eu queria falar um pouquinho da eleição americana. O presidente Lula se manifestou recentemente dizendo que o Brasil vai conversar com quem foi eleito lá. Ele tinha, numa entrevista para mim em fevereiro, declarado preferência pelo Biden, que ele torcia pelo Biden. Mas, enfim, há uma possibilidade de o Trump ter essa eleição e o Brasil vai ter que lidar com o presidente americano. Mas houve uma substituição do Joe Biden pela Câmara Harris. Como que o senhor avalia as chances da Câmara Harris? Ela é mais competitiva que o Biden? As pesquisas mostrando ali que em alguns estados pêndulo ela está chegando mais perto. A gente sabe que é um sistema eleitoral diferente do brasileiro. Lá não basta ganhar só no voto popular. O Trump perdeu da Hillary Clinton em 2016. Mas lá tem um colégio eleitoral. São 538 delegados. Vence quem faz a maioria de 270 delegados. A Câmara Harris tem chance? Chance? Acho que tem. Vai ser uma eleição muito dura. Vai ser uma eleição muito dura. Eu não vou me meter. Acho a Câmara Harris por muitas razões uma candidata muito atraente. Assim, mulher, negra, asiática, inteligente, uma pessoa... Fala bem. Fala bem. Uma intelectual, coisa que nem sempre se vê. Então, vejo muito positivamente. Agora, se eu pergunto isso atrai muitos eleitores nos Estados Unidos, não sei. Acho que sim, digamos, na parte racial, não sei avaliar quanto. Eu acho que na parte, estou fazendo puramente uma coisa analítica. Eu acho que a grande dificuldade dela, e se ela conseguir isso, eu acho que ela tem muitas chances de ganhar, ela é herdar os eleitores sindicalistas do Biden. Porque ele tem essa relação e ela não tem. Ela vem de um outro mundo. eu não sei como é que eles vão se comportar, porque ali a classe trabalhadora se divide entre os que, digamos, acreditam numa pessoa como o Biden, que vai lutar pelos direitos dele. E eu acho que ela vai ter que enfatizar muito esse ponto. E aqueles que preferem o protecionismo, que é uma coisa mais fácil. Ah, America first. Isso. Então, aí é que o Biden, além da, do sistema ser complexíssimo, da questão do colégio eleitoral, mas então ela vai ter que, nesse Rust Belt, ter que ter um trabalho muito apoio do Biden. O Rust Belt é o cinturão da ferrugem nos Estados Unidos que o ministro está falando. São estados que eram industrializados, entraram em declínio industrial, porque a China virou a fábrica do mundo. Tem um ressentimento ali e o Trump pesca muitos votos ali. E lá também o voto é facultativo, não é, ministro? É importante mobilizar a base. Então, ela está incendiando um pouco com essa base democrata, os jovens, os negros, mas a base sindicalista que o Biden tem, que o senhor falou, não é? É isso que ela precisa herdar. Se ela conseguir herdar, eu acho que ela tem uma boa chance de chegar. Ministro, vamos fazer um pinga-fogo rapidinho aqui, chegamos ao final dessa entrevista. Um cantor ou uma cantora? Chico Buarque. Uma música? Uma música? Sei lá, as músicas, há tantas músicas. Smile. Smile. Um escritor ou uma escritora? Uma escritora ou uma escritora? Tolstói. Um livro? Don Quixote. Um lugar? Utopia, do Thomas Moreau, lugar que não existe, mas poderia existir. Boa. Uma inspiração? Minha mulher. Um amor? E as crianças. E as crianças. Um amor? Acho que eu já respondi. Boa. Respondeu muito bem. Ministro, um abraço para o senhor. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima, viu, Mauro? Até uma próxima. Foi muito prazer. O seu prazer é meu. Um abraço. Pessoal, ficamos por aqui hoje. Agradeço a audiência de vocês. Aquele abraço e até a semana que vem. Muito obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.